E aí galera do YouTube, beleza? Estamos aqui para fazer mais um vídeo e dessa vez aqui estamos para fazer um vídeo de um jogo que é bem conhecido já da galera, mas que já é um pouquinho antigo, mas é que é um jogo bem interessante e estou fazendo ele para poder catalogar no canal que vai ficar, ele está aqui. Trata-se nada mais é do que quem já viu aí no vídeo do que o Ion. Ion é um jogo de RPG no estilo dos mais antigos, não é um Atron e tem um, ele tem apenas alguns diferenciais, mas muito parecido com alguns outros jogos do gênero, mas aqui a gente vai poder fazer, tem duas coisas. Então eu vou fazer o login da minha conta e vou mostrar para vocês as classes que tem no jogo. Bom galera, retornei aqui, a gente só vai clicar aqui em aceitar, né? Acept, para poder ficar e o jogo vai carregar a tela das classes. Eu tenho esses 3 personagens já montados, o que eu mais jogo é essa personagem aqui. Tenho alguns aqui já montados, mas esse aqui eu não cheguei nem a logar. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou criar, eu vou entrar aqui, vou criar um, clicar na tela de Create. Quando você entra na primeira vez, você não vai ter nenhum personagem, é claro, né? Você vai ter que criar um personagem e ele vai perguntar se você quer criar na raça dos Helios ou dos Asmodions. Só que tem um pequeno detalhe, se você criar um primeiro char nos Helios, todos os seus chars vão ser Helios. Não vai ter mais, não vai poder escolher Asmodions. Olha só, você não pode escolher Asmodions. Então todos os seus chars precisam ser Helios. Se você criar nos Asmodions, todos os seus chars vão ter que ser Asmodions e não obrigatoriamente. Para você poder criar char lá na raça dos Asmodions, vocês precisariam deletar todos os seus chars de Helios ou vice-versa. Então, só para deixar isso bem claro para vocês. Desculpe se eu estou aqui, minha voz está um pouquinho ruim em relação a garganta, mas vou mostrar para vocês a criação dos chars. Quais são as raças? Que raças só tem humanos? Praticamente humanos não, só tem esse tipo aqui. Só temos classes, raças e é uma única classe. Nós temos essas duas raças que seriam Helios e Asmodions. Vou clicar aqui em Next. Bom, agora nós temos classes. As classes aqui, vamos começar pela primeira que tem aqui. Temos os Warholes ou Guerreiros, para quem não sabe. Você, quando começa nessa classe, você pode escolher entre esses dois, que seriam as classes. É porque no Iron existem duas, uma coisa que é diferente. A maioria dos jogos, você criaria um guerreiro e você criaria como guerreiro o resto da vida. Não. Mas aqui no Iron, chega a um certo determinado level, você pode escolher entre continuar como gladiador ou templário. Essas são as duas classes tankers. Apesar do gladiador não usar escudo, ele também pode ser tanker. Existe, e o templário seria o poder, teria como o tanker propriamente dito, porque utiliza o escudo e o escudo dá mais defesa para ele. Então, nós temos a classe dos scouts. Que aqui entraria o ranger. Aqui entraria o ranger. E essa classe que usa duas adagas, que seriam os assassinos. Temos a classe dos magos. Que temos o Spirit Master e o Saucer. O Saucer é uma das classes que tem maior dano dentro do jogo. É uma das classes que tem maior dano dentro do jogo. E temos, agora partimos aqui, o Spirit Master que seria o mestre dos espíritos. Ele pode invocar espíritos. Que seria uma espécie de pet, praticamente. Um bichinho. Que você pode, pode controlar usando, que usa as magias. Ele faz assim. Teríamos a classe dos priests. Só que esse daqui é um, como vão dizer. Eu vou chamar ele de, de sacerdote de combate mesmo. Porque eu não, eu não sei exatamente como chamo. Porque eu não joguei com essas classes. Então seria, basicamente isso. Seria um sacerdote de combate. Seria um sacerdote de combate. Que ele, mais para ter na pauleira mesmo. Do que, do que para curar. Já esse daqui, seria o Priest. Que seria o sacerdote mesmo. Esse aqui é mesmo suporte mesmo. É cura. E, cura e, é o que salva a PT na hora de colocado. Foi lançado essas duas classes aqui. Que seria o TecNit. Tem o TecNit. Você pode utilizar essas funções aqui. Essa classe aqui. Essa classe aqui. Que está aparecendo agora no vídeo. Ela permitindo que você ande com o Mecha de combate. Que é justamente esse robôzão. Que está aí atrás. Que está aí atrás. Essa armadura. Ele usa essa armadura. Essa armadura. E esse robôzão. Nas costas. E ele pode utilizar. E utiliza esse rifle aqui. Para poder fazer. Para fazer os combates. Quando ele está. De a pé. Sem estar com. Sem estar com o robô. E temos. O TecNit. Que é o. Que é o que chama assim. De Gun Master. Que é o do. Que é o chamado Dual. Esse daqui. Esse daqui. Você consegue controlar. Você consegue controlar. Que é justamente a classe em que eu jogo. Eu não sei se vocês repararam. Mas é. Vocês aqui. Você controla. Duas. Duas pistolas. E. Tem combates. Muito. Muito. Muito fortes. Acaba sendo. Uma classe. Bastante. Bastante. Poderosa. Mas não sei. Não é. Não é. Ainda não é. Forte. Forte. Tão forte. Quanto o Solcer. Mas eu gosto de jogar com ele. Eu gosto de jogar com essa classe. Porque é mais. É mais. Essa classe aqui. Que eu acho mais legal. Mas. Eu. Na minha opinião. É uma das classes mais legais do jogo. Temos o Mars. E vamos passar para o próximo. Que seria o. O Molsey. O Molsey. É basicamente. Um músico. Que. Só que. Ele. Ele lança. Utilizando suas skills. Ele. Ele lança. Utilizando notas musicais. Para poder. Lançar as skills. Então. Basicamente. Temos. Esses. Dois. Né. Que. Eu. Eu. Não sei. Como é. Que. Se. Tem. Diferência. Entre. Dois. Acho. Que. Acredito. Que. Não. Até. Porque. O instrumento. Que. Ele. Atira. Um. Tecniste. Fazer. Tecniste. Não. Vou. Fazer. Um. Um. Feminino. E. Vou. Mostrar. Para vocês. Mais. Não. Que. Eu. Vou. Mostrar. Para vocês. Como. Como. É. Ela. Diferente. Ela. Começa. Com. Esse. Personagem. Meio. Esquisito. Aqui. Mas. Eu. Só. Modificar. Vamos. Colocar. Alguma. Coisa. Bonita. Pronto. Temos. Uma. Pris. Você. Pode. Escolher. Essas. Basicões. Esses. Basicões. Aqui. Que. Seriam. A. Classes. Mais. Normais. Seria. Mulheres. Mais. Normais. Ou. Homens. Mais. Normais. Ou. Escolher. Esses. Tipos. Aqui. Seriam. As. Essas. Meninas. Mais. Mais. Orientais. Né. Ou. Garotos. Também. Tanto. Faz. Você. Pode. Usar. Esse. Tipo. Parecido. Com. As. Meninas. Mesmo. Pequenininha. Aqui. E. Temos. Um. Tipo. Que. Seria. Que. Cria. Essas. Esses. Personagem. Com. Magrelo. Esse. Cabeção. Aí. Tem. Esse. Daqui. Que. Corpo. Grande. Cabeça. Pequena. Tem. Esse. Daqui. Que. Aparece. Não. Aparece. Aparecendo. A fêmea. De um. Homem. Neandertal. Mas. Beleza. É. Desse. jeito. Bom. Mas. Eu. Vou. Mostrar. Para. Vocês. Como. Que. Criado. Vou. Utilizar. Opção. De. Coaching. Não. Vamos. Utilizar. Opção. De. Não. Vamos. Utilizar. Que. Negócio. Customization. Fez. Eu. Posso. Mudar. Aqui. O. Tipo. Da face. Que. Ela. Vai ter. Posso. Deixar. Esse. Tipo. Esse. Estilo. Posso. Escolher. Inúmeros. Estilos. Aqui. Independente. Você. Vou. Mostrar. Mostrar. Alguns. Mas. Quem. Estiver. Jogando. Pode. Ver. Então. Vou. Deixar. Nesse. Aqui. Mesmo. Colocar. Em face. Fez. Detalhes. Vamos. Mudar. Aqui. Posso. Mudar. O. 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 ó. Posso. Equilibrar. Né. Várias. Coisas. Aqui. Só. Que. Já. Mas. Equilibrados. Mais. No centro. Pode. Mudar. Desculpa. Mudar. Pode mudar o tamanho O tamanho do O tipo do olho Aqui Pode mudar o tamanho das bochechas Mas vou deixar no meio Pode mudar Vários e vários É só você ir dando uma mexida aqui Eu não vou mostrar todos Aqui no caso é nariz Você pode aumentar Aumentar ou diminuir o nariz dela Pode mudar aqui Tipo várias outras coisas Que vê o tipo Se ela sorri ou se ela é mais triste Você pode mudar também O tamanho das bochechas Para deixar o rosto mais fino Ou mais ou menos Equilibrando Pode mudar também O tipo das orelhas Se você quer que ela tenha Orelhas pontiagudas ou não Ou maiores E face rátil Você pode mudar Que é o tamanho Que é o tamanho Que a face dela vai ter Você pode fazer Pronto Tá equilibrado Agora vai em bold Em bold detalhes Você pode mudar Várias coisas aqui No Eu vou Ampliar aqui Você pode fazer assim Ou assim Ou assim Vou deixar no normal Você pode aumentar Pronto Tá resetado Agora eu vou Pode fazer isso Que eu não sei muito bem Que tá mexendo Deixa eu ver aqui Tamanho do pescoço Tamanho do busto Torço Na verdade Você pode aumentar Ou diminuir Pra deixar Aqui Aqui seria Seria o tamanho Da Seria o tamanho Da Da parte Do lombar Aqui seria O tamanho Do quadril Braços Os braços dela Se você quiser Deixar mais fininho Mais largo Pode mudar Aqui A altura Das pernas Se quiser Deixar mais baixo Mais alta Ah tu faz Vários e vários detalhes Agora você pode Estar perguntando Mas aqui Dá pra fazer tudo Mudar outras coisas Em fácil Que eu esqueci De mostrar pra vocês Um monte de coisa Mudar o tipo Tipo da Do rosto A cor Também Da pele Se você quiser Deixar mais escura Mais moreninha Tu faz Se quiser fazer Negra Olhos Claros Ou verdes Azuis Tanto faz Tanto faz É Que eu vou dar aqui Você pode mudar O tipo Do batom Beleza Agora deu um reset Vou dar um Aqui pode mudar Aqui além de Você pode mudar O tipo De cabelo Dela Você não Precisa Ficar limitado Aquele lá Pode escolher Vários Penteados Que ela pode ter Independente Ou ela Ou ele Tanto faz É só vocês Olharem Eu gosto De criar Personagens Masculinos Personagens Femininos Porque são melhores Pode escolher Vários Tem vários Tipos de Penteados Alguns encaixam Melhores Outros Nem tanto E Você pode Colocar em Adormente Os adornos Que você pode Colocar no Corpo Seriam Aqui no Nariz E tatuagens Tatuagens Você pode Colocar Alguma Aqui Depende De onde Você For Colocar Pode Colocar Alguma Elas Aparecem Adorno Você pode Colocar Aqui é Um Piercenzinho No Nariz Esse aqui É um Piercenzinho No nariz E Várias Outras Coisas Pode Colocar Aqui Já Sumiu Não Aparece Mas Na Boca Isso aqui Já Seria Um Piercenzinho No Nariz Vamos Voltar Aqui Pegar 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 O cabelo Reset Aqui E Pronto Se 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 É E Pronto Agora Vamos Partir Para Parte De Gameplay Vai Ter Que Ser Bem Redumida Então Vou Ter Que Fazer Aqui Que Essa Tela De Personagem Ela demora Bastante Para Ser Criado Então Não Vou Mostrar Tudo Bom Galera Retornei Eu Tive Que Dar Um Pequeno Corte No Vídeo E Agora Estou Aqui De Volta E Vou Mostrar Para Vocês Basicamente O Meu Char Principal Que Eu Não Vou Começar Do Comecinho Entrar Fazer Quest E Tal Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Basicamente O Meu Char Principal Para Mostrar Para Vocês Como Funciona Ele As Skills E Tudo Porque RPG Vocês Para Quem Já Conhece Já Sabe Como É Que Funciona Só Quest E PVP É Quest PVP Basicamente Assim Então Vou Mostrar Então Em vez De Picar Perdendo Tempo Mostrando Quest Para Vocês Eu Vou Mostrar Apenas Os Pontos Fortes Dos Chars Do Char Não Do Meu Char E Os Outros Eu Vou Tentar Ver Se A Galera Gostar Mesmo Desse Jogo Eu Mostro Os Pontos Faço Vídeos Curtos Mostrando Os Pontos Fortes De Cada Um Dos Chars Do I Mas Isso Se Esse Vídeo Tiver Bem Avaliado Mas Por Enquanto Vou Mostrar Apenas Isso Daqui Então Vamos Fazer O Seguinte É Estou Mostrando Aqui Eu Eu Poderia Muito Bem Pegar Esse Personagem Aqui Que É Um Personagem Que Está Do Zero Que É Um Mago Que Começou Agora E Eu Não Preciso E Eu Tinha Criado Mas Nem Cheguei A Entrar Nele Mas Eu Vou Mostrar Primeiramente Esse Daqui Vou Pegar Aqui Vou Entrar Nele Clica Aqui Em Start Já Selecionei Bom Aqui É O Pin O Caracter Pin Esse Código Eu Não Vou Mostrar Para Vocês Mas Basicamente É Uma Senha Que Vocês Têm Que Digitar Para Que O Que Vocês Que Vocês Têm Que Digitar Para Entrar No Seu Personagem Ele Tem De Ser De Seis A Oito Caracteres Então Quando Na Primeira Vez Que Vocês Foram Criar Os Seus Personagens Vai Pedir O Personagem Não O Primeiro Personagem Da Digitar Digitar Pin Vou Digitar Meu Pin Eu Vou Digitar Meu Pin Lembrando Que Não Pode Ser Utilizado Não Pode Ser Utilizado Teclado Tem Que Utilizar O Teclado Virtual Esses Números Que Eu Estou Digitando Não São Meu Pin Então Não Adianta Vocês Tentarem Digitar Isso Não Vai Funcionar Então É O Seguinte Eu Vou Digitar Meu Pin Verdadeiro Mesmo E Quando Eu Terminar Eu Vou Voltar Já Com Char Mostrando Para Vocês Então Vamos Lá Após Que Você Digitou Aquele Pin Você Realmente Já Entra Dentro Daqui E Ele Fica Já Mostrando Para Vocês Então Deixou Chegar Para Um Local Mais Está Menos Lagado Porque Quanto Mais Pessoas Tem Mais Queda De FPS Dá Então Eu Vou Ir Para Um Local Menos Lagado Bom Aqui Tem Um Bicho Forte O Suficiente Para Aguentar A Aguentar A Gente Fazer Uns Testes Com Ele Mas Por Incrível Que Parece Algum O Cara Vai Querer Bater Nele Agora Então A gente Vai Ter Que Achar Um Outro Para A Gente Então Vamos Lá Eu Vou Mostrar As Skills Para Vocês A Principal Skill Lógico É O Ataque Padrão Que 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 Você Bate Utilizando Apenas Apenas A Tecla 1 Então Nós Temos Uma Segunda Skill Que Já Estamos Que Eu Vou Mostrar Aqui Já Tem Um Alvo Aqui Então Essa Skill É Que Você Basicamente Ataca E Dá Um Certo Dano Aqui Eu Vou Matar Temos A Segunda Skill A Terceira Skill Da Minha Barra Que Vai Ser Essa Aqui Ela Dá Um Dano Inclusive Ela Dá Um Dano Considerável A Quarta Skill Eu Vou Apertar Essa Daqui Que Essa Serve Para Resertar Elas Resetei Resetei As Skills E Vou Mostrar Aqui A Quarta Skill Que É O Que Você Que É O Que Estavam Utilizando Ali Temos Uma Terceira Que É A Quarta Skill Que É O Que Eu Vou Fazer A Skill Número Quatro Que Eu Vou Mandar Lá Vamos Lá Mostrando Mostrando Para Mostrando Você Que É Uma Skill Que Está Com Uma Granada Que Prende O Alvo No Chão E A Skill Número Seis Também É Outra Granada Que Também Manda Para Dar Um Dano A Skill Número Sete Da Minha Barra É O Que Reseta Skill Ela Faz Isso Daqui E Isso Daqui Cria Um Escudo Para A Gente Se Proteger Então Vou Dar Um Dano E Deixar O Bicho Me Bater Tá Vendo Viu Que Formou Uma Pequena Círculo Na Minha Frente É Um Escudo Escudo Que Impede Uma Parte Do Dano Isso Daqui É Um Buff Isso Aqui Que Eu Cliquei Aqui É Um Buff Que Aumenta Basicamente O Poder De Ataque Dela Perceba Que Tá Dando 162 De Dano E Agora Eu Vou Mostrar Um Outra Um My Skill Mais Mais Forte Aqui É Você Que É Skill Que Dá Zero Ela Dá Um Salto Para Trás E Atirando E Agora Vou Mostrar Aqui Utilizando Esse Daqui Uma Skill Uma Das Skills Que Eu Acho Mais Fortes Desse Char Deixa Eu Só Encontrar Um Bicho Forte O Suficiente Para Aguentar Ele Essa Aqui Que Acabei De Dar É Uma Das Skills Mais Fortes E Também Tenho Essa Que Peguei Faz Pouco Tempo Todas Elas Dão Um Bom Dano Claro Que Quem Começar Não Vai Começar Com Esses Danos Aqui Porque Vai Começar Com Os Danos Menores Até Porque Esse Shark Está No Level 26 Então Temos As Estigmas Que Eu Não Posso Deixar De Comentar Para Vocês Que As Estigmas São Essas Skills Aqui Que Umas Pedras Que Dão Umas Skills Que Estas Aqui São Pedras De Estigmas Que Elas São Skills Que A Gente Pode Pegar Essas Duas Pedras Por Exemplo Stopping Stopping Power Stopping Power E Aqui Está Aqui Stopping Power São Skills Que Ele Vai Que São Dados Por Essas Pedras No Caso E A Gente Tenho Essa Skill Aqui É Um Buff Que É Nature Nature Favor Que Ele Parece Não Quer Quer Que Ela Aparece Aqui No Alt Eu Posso Posso Mover Ela Para Onde Eu Quiser Independente E Essa Daqui É Um Outro Buff Que Aumenta Aumenta O O Buff Principal Dessa Desse Meu Shark Que É Um Negócio Chamado Magic Boss Agora Eu Tenho Mais Temos Estigmas Que Eu Posso Abrir Pontos De PVP Aqui Os Pontos De PVP Praticamente São Esses Abes Point Que São Esses Negócios Aqui Que Posso Na Verdade Não É Bem Abes Point Que Seriam Seriam Os Pontes De Glória Que No Caso Do Meu Personagem Está Zero Porque Eu Não Participei De Nenhum Evento De PVP Então Por Isso Que Eu Não Vou Mostrar Para Vocês Que Eu Ainda Não Vi Como Funciona Muito Bem Então Vou Mostrar Aqui Temos Títulos Os Títulos Aparecem Aqui Para Aparecem Aqui Na Tá Vendo Nessa Parte Taito Você Vai Aqui Em Título Que Vai Ser No Título Vai Estar Aqui Na Frente Deixa Eu Sair Da Aqui Porque Esses Nomes Dos Mobs Estão Aqui Cal Whispers Videlx Videlx Extreme Que Inclusive O Símbolo Da Guilda Aparece Nessa Capa Que Você Está Aqui No No Seu No Personagem Eu Vou Mostrar Para Vocês Vou Mostrar Para Vocês Se Eu Encontro Algum Player Que Não Seja De Guilda Nenhum Para Vocês Verem Que Não Tem Essa Capa Deixa Eu Ver Se Tem Ali Na Frente Tem Um Aqui Achei Aqui Mas Esses Daqui São Aqueles Que Tem O Meca Que Eu Falei Para Vocês Então Eu Vou Fazer O Seguinte Agora Vou Mostrar Uma Das Coisas Mais Legais Que Tem No Jogo Que Aqui No Ion Você Pode Ter Sua Própria Casa É Bem Diferente De Outros RPGs Que Na Verdade Os RPGs É Praticamente Você Anda Solit É Um Loco Solitário Mas Não Tem Nem Onde Você Ficar Você Fica Você Mora Na Cidade Mas Não Tem Onde Você Dormir Não Tem Onde Você Ir Pra Dormir Não Pode Mas Tem Onde Você Ficar Então Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Utilizar Uma Ah Na Verdade Eu Esqueci De Mostrar Umas Duas Coisas Que Tem Aqui Essas Aqui São Skills Que Você Pega Também Essa No Cas Ela Recupera O HP A Verde Ela Recupera O HP Mas Aqui Não Recuperou Nada Porque Eu Estou Sem Sem Estar Aqui Estou Sem Estar Com Nenhum Dano Pot Estes Aqui São Potes De HP E MP Como A Maioria Conhece Que O Vermelhinho Sempre HP E O Azul Zinho Sempre É MP E Aqui Tem Tem Aqui O Bandagem Hell Bandagem Hell Isso Daqui É Uma Outra Forma De Recuperar Se HP Que Basicamente Quando Você Está Recebendo Dano De Alguma Coisa Deixa Eu Só Atacar Esse Bicho Aqui E Vou Deixar Ele Me Bater Um Pouquinho Bom Ele Me Deu Um Pequeno Dano Ele Deu Um Pequeno Dano Ele Tá Me Batendo E E Quando Você Usa Esse Daqui Ele Cancelou Então Vou Matar Ele Pra Não Cancelar Pronto Quando Você Usa Isso Aqui Ele Vai Lá E Dá Um Pequeno Dano Só Que Tem Só Que Tem Ele Recuperar Mas Basicamente É Isso Esse Item Aqui Você Compra Ele No NPC Você Tem Que Comprar Ele No NPC Mas A Skill Vem Com Você Entendeu Não É O Item Em Si Ele Utiliza Isso Daqui Que É A Bandagem Que É Esse Negócio Aqui No Caso Aqui Tem 16 Tá Vendo 16 E Aqui Exatamente Não Sei Se Vocês Estão Vendo No Vídeo Mas Mostra 16 Aqui Que Tem Aqui Então No Caso Eu Vou Mostrar Para Vocês Um Outro Uma Outra Forma E Uma Outra Fonte Que A Gente Tem Uma Das Coisas Mais Legais Que Você Pode Morar Que Eu Estava Falando Disso Mas Acabei Não Mostrando Mas Vou Mostrar Então Eu Vou Utilizar Uma Skill Que Só Para Quem É Dono De Casa Tá Vendo Que Na Aqui Está O Estúdio E Vamos Lá Fazer Uma Coisa Isso Aqui É Um Buff De NPC Que Depois Você Vai Descobrir Com NPC É O Único NPC Que Está Mostrando Asa Ah Então Vou Falar Em Asa Depois Aqui A Pouquinho Já Mostro A Casa Para Vocês Mas Vou Falar Em Asa O Nosso Personagem Aqui No Aion Ele Pode Voar O Que É Uma Cima Que Você Precisa Estar Voando Para Pegar Eles Olha Só Agora Ela Está Aqui Ela Está Pegando Mas Não É Você Não Pode Voar Infinitamente E Não É Todas As Áreas Que Você Pode Voar Em Apenas Algumas Áreas Que É Permitido Você Fazer Isso Daqui Eu Vim Para No Caso Dessa Daqui É Essa Aqui No Caso Você Está Vendo Que Tem Uma Espécie De Uma Barrinha Verde Em Cima Da Cabeça Do Personagem Eu Vou Deixar Essa Barra Acabar Para Vocês Verem Como É Que Funciona Pode Ver Que Ele Já Deu Um Sinal Significa Que A Energia De Voo Está Acabando É A Energia De Voo Quando Chegar Coisa Ele Vai Fazer Esse Pequeno Som E Quando Essa Energia Acabar Você Cai Se Quando Você Receber O Primeiro Aviso Então Vamos Lá Já Que Aqui Já Não Tem Mais Muito Que Mostrar Do Char Então Vou Mostrar Para Vocês A Coisa Mais Legal Então Para Fazer Nossa Passagem Mas Você Vai Ter Que Fazer Uma Quest Lá Numa Cidade Chamada Oriel E Você Depois Vai Ganhar Essa Skill Aqui Depois Que Você Conseguir Sua Casa Você Vai Ganhar Essa Skill Aqui Então O que Eu Vou Fazer Isso Daqui É Uma Isso Aqui Eu Vou Clicar Nela E Aqui Eu Vou Selecionar Onde Eu Vou Colocar A Passagem E Ela Vai Criar Um Portal Que É Onde Eu Vou Poder Atravessar Para Ir Até Minha Casa E Vai Down E Eu Já Entrei Dentro Da Minha Casa Minha Casa É Bem Simplona Não Tem Muita Coisa Só Tem Algumas Coisinhas Que Eu Coloquei Aqui Porque Eu Fui Ganhando Em Quests Que Vai Me Dando Aqui É É Bem Simplona Mas É Uma Opção Que A Gente Tem Que A Gente Tem Aqui A Gente Mora Nessa Aqui Nessa Cidade Que Uma Vista Antes Que Pode Ser Que Ele Dê Um Loading Agora E Aqui A Gente Está Na Cidade Aqui A Região De Oriel Eu Vou Abrir O Mapa Para Vocês Verem É A Região Bem Grande É A Região Do Mapa Isso Aqui Só Tem Casas E Vilas Aqui Para Você Comprar E Alguns Mobs Alguma Coisinha Só Para Você Fazer Assim Mas A Maior Parte É Casas E Vilas Para Você Poder Comprar Seria Uma Praticamente A Extensão Da Cidade Onde Os Players Podem Morar Porque A Cidade Principal Do Jogo Não É Essa Eu Vou Mostrar Para Vocês Qual A Cidade Principal Aqui Seria Chamada Capital Onde Fica O Governo do De Do Não Ion Mas Sim Do Governo Aliás Para Quem Não Entendeu O Que É Ion 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 Sim Fica É O Deus Deste Mundo Esse Jogo É Bem Interessante Antes Que Alguém Me Pergunte Eu Sei Que Eu Não Disse Isso Para Vocês No Começo O O Mundo Aqui Era Apenas Um Planeta E Acabou Sendo Dividido Em Do Em Três Partes Que Seria A Parte Onde Eu Estou Que Seria A Parte Dos Hélions Onde Recebe Toda Luz Onde Recebe A Luz Toda Proveniente Do Sol Deste Planeta Que É Recebe Todo A Luz Proveniente Deste Planeta E A Parte Dos Hélios Que A Parte Dos Hélios Seria A Parte Onde Não Onde Não Se Recebe Onde Não Recebe Nada De Luz Entendeu É Mais Feito Aqui Ali Tem Uns Mobs Ali Na Frente Mas Eu Não Vou Atacá-los Porque Me Parece Que Eu Sou Mini Boss E Eles Tem Não Dá Para Mostrar Ele Não Mostra Que Level Que Eles São Então São Vermelhos Assim Então Nunca Ataque Mobs Vermelhos Porque Eles Normalmente São Mobs Muito Fortes Então Para Você Ou Acima Muito Acima Do Seu Level Então Eu Vou Pegar E Mostrar Para Vocês Basicamente Aqui Essa Cidade Tem Muitas Coisas Mas Vou Mostrar Para Vocês Algumas Coisas Aqui Ah O Iron Aqui Nesse Víde Está Rodando No Mínimo Possível Mas A Gente Está Rodando No Mínimo Possível Mas Porque Gameplay Não Fica Lagado Mas Meu Computador Suporta Ele Rodar No Full Graphic E Não Se Preocupem Nisso Que Esse Jogo Ele É Leve Mas Nem Tanto Então Aqui Basicamente A Gente Tem Algumas Coisas É Ah Uma Outra Coisa Aqui Essa Bagacinha Aqui Com Esse Pombo Com Esse Pombo Rodando Em cima Da Cabeça É É A Caixa De Correio É Bem Diferente O Nome Mas Dá Pra Ver Que É A Caixinha De Correio Então Basicamente É Isso Daqui O Jogo É Isso Daqui Eu Não Vou Mostrar Toda 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 Essa Vila Que Tem Vila Tem Parte Que Teleport Pra Você Poder Fazer O Teleport Então Isso Daqui Você Pode Se Teleportar Pra Qualquer Lado Isso Aqui No Centro Da Cidade Que A Ariel Plaza E Tem Várias Outras Pontos De Que A Gente Pode Ir Ele Pode Ir Vir Aqui E Vamos Vamos Ver Aqui Os Negócios E Bom Basicamente É Isso A Gente Tá No Esse Mundo E Basicamente É Isso Agora Eu Sei Que Já Falei Isso Duas Vezes Já Mas Vamos Vamos Ir Então Vamos Para O Encerramento Do Vídeo Então Para Quem Assim Vou Achar Um Local Zinho Aqui Um Local Zinho Aqui Que De Para A Gente Pegar Vamos Ver Bom Galera Se Vocês Gostaram No Vídeo Não Deixe Dar Aquele Gostei Curte Compartilha Adiciona Adiciona Favoritos E Não Se Esquece Muito Bem De Me Seguir Nos Meus Perfis Do No Meus Perfis No Meu Perfil Do Twitter E Na Minha Fanpage No Facebook Então Galera Falou E Fui E Fiquem Com Deus